O país dela tinha aquela empresa lá e o nosso governo traz uma empresa dessa, uma das mais violentas do mundo pra construir uma igreja elétrica no rio que é o maior afluente do rio Amazonas, que é o Rio Madeira. Então queremos agora que o governo federal chame essas empresas, que elas tenham coragem de falar com os atributos que ensinaram as suas casas e jogaram em áreas de inferno. Nós queremos que o governo federal, que vem construindo barragens dentro da ditadura militar, que entra a mão na cidade do Brasil. Os atingidos por barragens estão indo às ruas pra cobrar a promessa do governo federal de que até o final desse ano será assinado o decreto que vai instituir uma política nacional de direitos às populações atingidas por barragens. E já foi reconhecido que existe um passivo histórico do governo com essas populações desde as primeiras obras de barragens. Devido à ausência dessa política, cada empresa, em cada região, em cada obra, ela mesmo define que famílias reconhecer como atingidas e qual a forma de tratamento que vão dar. Nós estamos somente cobrando os direitos das comunidades, os direitos humanos que são sistematicamente violados nessas construções de barragens. A gente quer cobrar que a empresa tenha a dignidade de conversar com os pescadores que perderam o seu sustento, sua geração de renda na beira do rio, negociar alguma forma de preparação ou que apresente um plano de apoio às atividades pesqueiras, assim como o próprio licenciamento da obra prevê. Vocês estão indo agora pro Palácio do Governo? É, na realidade a gente está indo lá só pra acampar durante o almoço. Após o almoço a gente vai ter uma reunião no INCRA pra discutir principalmente a questão dos atingidos de Samuel, que foram atingidos há mais de 30 anos e até hoje a gente tem um cadastro de mil famílias no INCRA. São mil famílias que até hoje estão sem terra, esperando o seu direito a reaflitamento. Que tipo de atitude o movimento pode tomar caso não tenha uma resposta positiva? A gente vai continuar em luta, vai continuar botando o pé na rua, fechando o BR, ocupando barragem, porque a gente sabe que mesmo com a aprovação dessa política, as políticas elas não se efetivam só da palavra morta. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. A gente precisa fazer a luta pra elas se efetivarem em direitos de fato. Boa!